Estrada, Rio Preto, vamos caminhando aqui para nós ver o desenvolvimento aqui da agricultura de Rondônia, Candeia do Jamari, para quem não conhece, norte de Rondônia, do estado de Rondônia, isso aqui é uma vicinal. Um pouquinho de buraco aí, mas a luta até boa. Um pouquinho de buraco, vamos lá. Um pouquinho de buraco, vamos lá. Um pouquinho de buraco. Um pouquinho de buraco. Um pouquinho de buraco. Um pouquinho. Um pouquinho de buraco.